Já pensou em ser um youtuber super famosão? Eu já! Então vamos pro vídeo! Oi, eu sou o Hugo! E eu sou a Ju! Hoje a gente vai se tornar o youtuber mais famoso do universo! E isso vai ser no Roblox! Num mapa que se chama Youtuber Simulator! Só a Ju sabia o nome do mapa! Ela já tá até sabendo as coisas! Claro, né? Eu que escolhi esse mapa, então eu tinha que saber! Posso começar? Vamos começar! Gente, eu tô mega animada porque eu não sou youtuber famosa ainda não! Eu também não! A gente já conseguiu mil inscritos só por... Só por existir, a gente já tem mil inscritos! Ó, beleza! Olá, gostaria de seguir um tutorial rápido? Claro! Claro, pô! Vamos lá! Esse é seu apartamento! Aqui irá carregar os seus vídeos e tornar-se um youtuber famosso! Gostei do app, hein? Quando estiver rico, tu pode se comprar aqui em um apartamento maior! Amei! Abre x-baús para obter melhorias poderosas e tornar os seus vídeos ainda melhores! Ó, gostei! Aqui você pode comprar novos componentes para o seu setup gamer! Gostei, hein? Sempre melhorar uma parte do seu setup, a qualidade do seu vídeo melhorar e ganhar mais dinheiro! Logo, se você tem mais setup, você ganha mais dinheiro! Ele falou! Vamos até a loja de jogos comprar um microfone novo! Beleza! Olha, esse nome é lindo! Eu também queria ler, mas você não deixou eu ler, mas tudo bem! Tá bom, Momó! Próximo você lê, tá? Tá bom! Olha só! Olha, lê! Mas eu queria conhecer minha casa antes, mas tudo bem! Mas tem uma seta aqui! Tá, então! Essa seta obriga a gente lá! Então, vamos lá! Foi, galera! Foi! Entramos no universo paralelo! Ótimo! Dirige-se para a sessão dos microfones! Bora lá! Olha aí, amiga! Parece que você tá peidando, mas não! É só acertamento de guiado! Olha, eu vou pegar esse microfone aqui, hein? E! Microfone! Ó, tá quinhentão! É esse mesmo, pô! É o dinheiro que a gente tem! Ó, agora... Agora sai da loja de game! Vou sair, vou sair! Obrigado, Márcio! Eu sou um youtuber! Prazer! É, toda vez que eu conheço alguém, eu falo assim... Olá, youtuber! Youtuber, sou! Ó, vamos pra casa! Olha a nossa casosa! O que que falou ali, ó? Agora trabalhe... Agora, bom trabalho! Agora tira esse seu apartamento! Falta leitura nessa vida! Vamos lá! Ó, pressiona o martelo à esquerda para começar a construir e coloca uma cama! Vamos colocar uma cama pra gente dormir! Vamos fazer tudo! Eu fugi da escola! Ó! Ah, aqui é a saída! Uh, pressione o martelo à esquerda! Ah, aqui, ó! É, você tem que fazer as coisas! Ah, eu tô gravando um jogão, eu acho! Ah, nossa, você é meio... Você é meio pintante! Você é pintante! Ah, não, eu acho que é aqui, amor! É, aí, ó! Aí, ó! Vamos trabalhar, galera! Pressiona o martelo à esquerda para começar a... Na verdade, você não tem que trabalhar, você tem que fazer o que ele mandou, né? Que é fazer a cama lá! Como é que eu faço? Pressiona o martelo! Que martelo! Ah, martelo de construir! Oxi! Vamos lá! Ó, eu sei colocar uma cama, ele pediu cama! Qual cama você quer, amor? Ó, a gente só tem que ser em reais, então vai ter que ser essa aí! Essa aqui, a cama do Minecraft! Ó, vamos escolher onde vai ser a nossa cama? Aqui? Não, eu acho que pode ser virada ali, ó! Onde? No outro lado, tipo aí, ó! Aqui? Tem como virar ela? É, aí vai rodar! Aí, ó! Roda mais uma! Roda mais uma! Roda mais uma! Aí, agora põe aqui, ó! Põe ali! Aqui! Aí! Aí, pronto! Aqui, ó! Aí, pronto! Aqui, foi! Aí! Uou! Temos uma cama! Agora a gente pode dormir! Bom trabalho! Bom! Antes de gravar um vídeo, certifique-se que seu estado de espírito, de energia e barras de fome estão a 100%! Uou! A gente não tá 100% ainda, mas tá vivo, tá tranquilo ainda! Beleza, próximo! Ó! Pra aumentar o seu nível de energia, durma na cama! Pô, vamos testar essa cama aí, dura! Ó, a Julinha dormindo! A mimir! A mimir! Uou! 100% de comida! Tá quase chegando! Ó, falta comer! Ah, eu tenho que aumentar meu humor agora, daí eu vou brincar, entendeu? O que não é gravar, aqui é brincar! Entendi! E daí, depois, eu vou... Comer! Oh, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer! Ó, tem que pagar pra comer! Claro, né? A gente só tem 50! A gente compra uma maçã e acabou! Vamos comprar uma maçã? Vamos! É, é, apostar! Apostar! Vamos apostar! Tá bom! Vamos apostar o dinheiro! Apostamos! Começa a maçã, a gente vai ter que trabalhar agora, né? Ó, quanto mais altas forem as barras, melhor será o desempenho dos seus vídeos! Por isso, tem que manter todas cheias! Por que, gente, eu nem tomei café hoje! Minhas barras não estão muito cheias aqui na vida real! É, a gente não tomou! Amor, agora é a hora da gente começar a gravar vídeo! Vambora? Verdade! Vamos sentar! Sente-se na cadeira para iniciar a sessão no computador! Sentei! Ó, a gente pode me selecionar um vídeo pra gravar, vai ser o The Murdered! Só pode ser esse, então vai ser esse, óbvio! Foi! Você quer fazer uma live stream? Gravar, eu quero gravar! Tá, então vamos gravar! Vamos gravar, galera! Prima as teclas que aparecem no ecrã! Caraca, é difícil! Você vai ter que trabalhar, meu querido! Caraca! Excelente! Errei todas! O importante é tentar! Meu, vou ter que cortar! Calma! Tem que cortar certo! Ah, errei! Não, tenta ir pro jeito! Tá bom, tá bom, né? Ah, errei! É muito difícil! Próximo vídeo vai ser a Ju que vai gravar! Tá bom, tá bom! Calma! Calma! Tá bom, tá bom! Foi! Nossa! Difícil cortar, hein? Foi, né? Vídeo completo! Carregar e publicar! O vídeo demorará alguns segundos pra carregar! Normal, gente! Na vida real demora mais alguns segundos! Demora mais! Vamos tirar um cochilinho? O que você acha? Ah, eu... Será que... Ó, vamos explorar! Vamos explorar! Tá, o vídeo foi, o vídeo foi! Vamos ver o que vai dar! Ah, é o problema que vai acontecer, né? Ó, será que alguém vai gostar? Perfeito! Continua o bom trabalho! Ó, já ganhamos dinheiro! E visualizações crescendo! Ó! Top, top! Ganhamos bastante dinheiro até! Agora saia do apartamento! É pra explorar, amor! Tá bom, eu vou sair! E ganhamos mais inscritos, amor! Uh, quantos inscritos será que a gente tem? 1.699! Obrigado por ter chegado tão longe! Aqui está Sem Gemas! Uh! Quero Sem Gemas! Ó, vamos abrir o baúzão, galera! Ai, eu quero abrir! Nossa, você é um Sonic de tão rápido! Eu sou o Sonic de tão rápido! É esse baúzão, amor? É esse! Abre aí, abre aí! Ai! Hum! Mas daí, você tem que comprar! Ó, daí você... Comprei! Ah, que daí você compra o Wi-Fi! Você compra um monte de coisa! Comprei uma máquina de café! Ganhei uma máquina de café! Ótimo! Pode colocar no chão para melhorar as construções! Ah, boa sorte! Agora é a hora de a gente se tornar o maior youtuber do mundo! Por que você não lê? Porque eu leio resumidamente! Tá bom! Obrigado por completar o tutorial! Agora a coisa vai pegar, gente! Porque a gente acabou de terminar o tutorial! Imagina se a gente entrasse nesse jogo sem tutorial nenhum! A gente não ia entender nada! Nossa, a gente vai ser bofó! Amor, o que um youtuber faz? Grava vídeo! Grava vídeo! Agora é a vez da Juliana gravar o vídeo! Vai lá, vamos lá! Ai, meu Deus! Vamos lá, vamos lá! Minha Kiss Miss está aqui comigo me acompanhando! Mas eu acho que ela vai ter que ficar com o Google! Tá bom, vai ficar comigo então! Segura que se miss, que nessa hora eu vou trabalhar um pouquinho! Já está de noite, já está de madrugada! Mas tudo bem, porque eu trabalho de madrugada mesmo! Vai, vamos lá! E de encéfalo! Vamos lá, eu só posso esse mesmo! Eu vou fazer uma live stream dessa vez! Tá bom, vira para cá que eu não estou vendo muito bem! Ai, menina, eu tenho que fazer as paradas! Faz, faz, faz! Meu Deus, eu estou errando tudo! Ai, o pessoal não está gostando! Não, vai aí, eu vou parar! Eu vou embora! Gente, o Hugo me interrompeu e eu perdi muita coisa! Então, quer saber? Vai de novo a live, mô! Eu vou de novo! Live não é com a gente, acho que é essa então! A gente não faz live, então... Tenta a live, tenta a live! Vou tentar aqui, gente! F, H, J, F, L, D, K, H, A, J, H, H, L, D, H, G, 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 G. Assim, 097 pessoas na live, 93! Escolhe uma, escolhe uma! Eu vou fazer um comentário engraçado... Boa! Errado! O pessoal não gostou! Que bobo chato! Eles não gostaram dos meus comentários! Gente, eu sou péssima! Vai, 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 pessoal! Morra, eu tô perdida Ai, filhinha O pessoal tá gostando Vai, vai, vai Eu tô perdida Eu tô perdida Escolhe o Eu vou fazer um comentário feliz O pessoal não gostou O pessoal me odeia Gente, flopamos na live Eu acho que esse jogo é de terror por isso É, eu acho que é Eu acho que a gente devia ter gravado um vídeo É verdade, gente Eu tô tentando aqui ainda Eu tô guerreira, porque eu sou brasileira Não desisto nunca Tô tentando aqui Tô tentando recuperar a minha moral Eu vou fazer uma piada Faz uma piada Acertou, boa, boa Continua G-A-D-L-A Acerta, acerta, acerta Ai, amor, é muito difícil Que tal você gravar um vídeo, porque isso aí é infinito a live, né? É mesmo, vou parar minha live, gente Vou parar minha live Consegui zero reais Tudo bem Gravar um vídeo é melhor Esse povo não gosta de mim É Vou Vai, amor Agora eu vou gravar um vídeo, gente Agora vai dar boa Começou Amor, é a mesma coisa Aham Só que daí tem tempo Ah, tá Vai, 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 HH Maravilhoso Tá tudo bem Agora eu vou cortar assim Perfeitamente Eu não tava esperando isso De novo Mais ou menos Não dá pra ser perfeito Acertou uma linda Cara, eu fui muito bem Carregar e publicar Pode tirar uma soneca Você tá quase desmaiando Gente, eu vou comer uma coisinha aqui Porque O que o youtuber come? Ah, muita coisa boa Eu vou comer então Uma água Eu vou tomar um queijo Para dar uma diarreia Come mais um queijinho Ela quer dormir Ela vai dormir porque Ela tá sem energia Dois vídeos A gente grava um milhão de vídeos por dia Um vídeo e a menina já tá morta Já tá caída É Não dá Não dá, né, vovó E hoje eu tô com mil e novecentos e trinta e sete inscritos, tá? Tá bom, né? E eu preciso ficar feliz Porque eu tô muito estressada Gravar vídeo e deixar triste Eu tô muito estressada com esse jogo Tá estressada Você só pode jogar o mesmo jogo? Amor, o queijo Será que eu não comi o queijo? É que o queijo recuperou pouco, entendeu? O queijo entrou e já saiu O queijo entrou e 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 saiu Então ela vai comer alguma coisa mais saudável, tá? Tipo o quê? Uma maçã A bezerra é um leite Mas ela não come Ela comeu, ó Você carregou 58% Nossa, mas ela come muito pouco Vai tomar um leite Ó, aumentou 10% E ela vai tomar uma água Porque ela precisa se hidratar, né? Boa Mais água Que a água dá energia e é barato Ó Mais água Água, água, água Nossa, 78 Come mais água Eu quero chegar no 100% Então come uma maçã Eu posso gastar um pouquinho? Gasta Posso gastar 500 reais na panqueca? Acho justo Vamos lá, então Aê, temos uma panqueca Tudo Posso fazer uma coisa? Pode, amor Uma Me devolve meus ursos Me dá o mouse Fizemos uma troca justa Fizemos uma troca Amor Eu acho que a gente tinha uma parada O que? Deixa eu ver se era aqui O que que era? Conta pra gente Ah, era aquela coisa que a gente ganhou Lembra que a gente ganhou uma parada? É verdade E onde que será que fica isso? Eu acho que é lá naquele lugar que você pode sair Não, porque ele falou que ficou comigo no meu inventário Ah Entendeu? Lembra que tinha um... Era tipo um baú, né? Aqui, a backpack Eu achei Energia Cafeteira Teve uma cafeteira Ó, deixa eu deixar Nossa Que lugar horrível pra se deixar Essa cafeteira Tá, vamos trocar a cafeteira então de lugar Vamos deixar perto da geladeira Boa Aqui no cantinho O que você acha? No outro cantinho Aqui No outro cantinho Aqui, ó Aqui Isso Feito Aí, boa Agora eu vou tomar um cafezão Só pra ver qual a pira, hein? A gente ganhou só 56 Ah não, foi só o que sobrou Porque a Ju comeu uma parada de um milhão de reais Foi porque... né? Mãe, posso tentar fazer uma gravação? Ó, o nome do jogo é The Murder 2 Vamos ver se eu consigo, ó L, H, G, A... Seu ponto é o vídeo? S, H, K Perfeito Claro que eu upei meu vídeo Ah, entendi E agora a gente precisa cortar, mãe Você tem que cortar assim, perfeitamente Tá, vou cortar todos perfeitos Um, dois Oh, quase Nossa Foi muito bom Muito bom Vai lá, amor Concentra... Ah, perfeito Ai, errei feio Meu Deus Esse não foi tão legal Tava na pressão ali, ó Ah, deu bom Gravei Ó, o Jô A gravar... Nem li Nem consegui ler Gleguei Ó, tá o vídeo enviando Tá enviando o vídeo, gente E o que a gente faz quando o vídeo tá enviando? Ah, eu acho que a gente pode dar uma explorada nesse mapa, né? Tá bom, vamos explorar o mapa com o outro vídeo envia Temos quase 2 mil inscritos, hein? Uou, tá ótimo Melhoria Ah, a gente gastou tudo em comida É verdade Ó, mas olha o dinheiro vindo Olha o dinheiro vindo, vamos comprar um celular? Telemóveis Vamos Fala, amigão do celular, me vê um celular Uh, como estás? Ei, Júlia, estou bem Meu trabalho é vender telemóveis Legal O que é isso? Você quer um? Quero, pô Ouve um mil Mas eu dou um telefone de graça quando chegar a 50k Ah Não é melhor Não é melhor É tipo um pouco... Esqueci o nome É um perafone Não, mas tudo bem Você quer comprar agora mesmo? Quero Boa sorte Mil Dá pra gente fazer vlog, né? Dá pra fazer... Mas não dá, pô É a mesma coisa Ai, não Ai, ele só vai me dar quando eu tiver 50k 50k, mamã Gente, pra eu ter 50k, só amanhã Quer gravar um vídeo pra ganhar dinheiro? Eu queria explorar Você só pensa em gravar vídeo Gente, o Hugo só pensa em gravar vídeo Tá bom, vamos dar um intervalo então O que é esse intervalo? Não sei o que significa Foi Vamos ver pra onde a gente vai Batalha Vamos fazer uma batalha A batalha de youtuber Uh, batalha de youtubers Eu acho que não É o que é isso? Nossa, olha essa pessoa Fazendo vlog ali Caraca, vamos bater nela Chata Você é muito grande Ela é gigante Ela é aquela pessoa que é o L E você não gostava Ah, é verdade, né, mamã Aham Tá, você quer ir pra praia? Vamos pra praia? Vamos pra praia Nossa, a gente tá indo pra praia agora, amor Vamos tirar uma... Vamos na manada da dona Olha o pessoal aqui E aí, amigão, tudo bom? O pessoal tudo faz... O pessoal tudo faz... Uh, parece que estás a arder debaixo do sol Eita, ele quer que eu compre alguma coisa Né, vamos mergulhar Não se preocupe, não precisa de equipamento Enquanto mergulhe, fique atento às peças do tesouro Esses pacotes são uma grande recompensa Oba, gostei, amor Vou tentar alguma coisa Vou tentar encontrar alguma coisa Olha, tô vendo uns brilhos ali, ó Vamos ver o que é Cadê, cadê, cadê? A janelinha nadando Não tem nada Aqui, aqui, aqui é o tesouro Uh, vai, coleta Peguei Aqui Tem mais, tem mais Peguei Top, 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 top 32 gemas Caraca Olha só E o que a gente faz com as gemas? Abre baú Ah, que legal Quanto que é um baú? Não sei Não sei Ah, cansei de pegar gema, amor Sério? Não sei O que você quer fazer agora? Ah, eu quero dar uma exploradinha e daí fazer um vídeo Tá bom, vamos pra onde agora? Vai pra direita, vai pra direita Estúdio? Vai estúdio, então Vamos pro estúdio, galera O que tem que ser estúdio? Eu acho que estúdio é só pra quem pode pagar um estúdio Ui, tem que ter 10 bilhões Tem que ter 10 bilhões de inscritos pra fazer isso, gente 10 bilhões? A gente tem 2 mil Vai demorar um século Tá, o que você quer fazer agora, amor? Vai, volta lá Volta lá Você que tá jogando Volta pra onde? Pra cá? É Pra casa? Tá bom Volta pra casa Vamos fazer o que agora? Vai fazer um vídeo Eu? É Um vídeo? Vou fazer um vídeo, galera Você vai fazer um vídeo Que isso aqui Ah, tem os comentários Não tem graça Noob Eu apaguei o comentário errado Eu apaguei o comentário ruim A gente tem hater, gente Não creio É o mesmo joguinho, galera Até a gente ter 10 bilhões Não, olha Tenha coragem E vai fazer uma live stream Quero ver você Tá bom Depois eu vou fazer uma live stream Vamos ver o que dá H, G, G Gente, nosso vídeo tá saindo ruim Porque a minha prancha tá do lado Tá nos meus olhos Não aparece Aí não dá pra ver E nem corta Ah, quase 100% O que você achou disso? Eu amei Ó Nossa, você foi Foi bem, né? Você vai ganhar muitos inscritos assim Vou até comer um queijinho Pra gente ficar feliz Você tem que pegar um café, né? Não dá pra pegar, pô Por quê? Eu acho que é cenográfico Sério? É, ó Tô tentando clicar Não é pra nada? Nossa, que triste Nossa senhora Mas alguém Quer que eu faça uma live? Eu quero que o Gu faça uma live, gente Vamos lá fazer a live Como é que faz a live? Fazendo Você clica no jogo Você tem que clicar no jogo Ah, eu tenho que clicar no jogo Pode crer O Gu tá noob, gente Live stream E aí é só fazer? Aí vai Tá bom J, L, H, S Faz o F O F tá mil vezes ali É uma bomba, é ruim Sério que não pode? Eu acho que não Eu fazendo tudo errado Mas você não tava acertando eles Eu fiz Eu tava fazendo Sim Você nem sabe Fiz uma piada Deu ruim, amor Porque é um jogo de terror, né, querido? Ah, entendi Então tem que ser igual a um terror Eu tenho que fazer coisas ruins Eu acho J, S, L, D, A, H Quantas pessoas tem Um comentário sarcástico Que o pessoal vai gostar, eu acho Vai, amor Eu tenho a dica errada Olha quantas pessoas tem na live 299, tá bom, amiga? Nossa, tem gente Pessoal, se inscreva A, S, L Nossa, H, D, F, L, A U Trolar os viewers Vai, vamos ver se vai dar certo Trolei o pessoal e deu certo Esse pessoal gosta de maldade Gostaram S, J, H, A, S, H, A D, J, G Tô indo bem, tô indo bem F, L, F, A Ai Ai, eu tô cansado de fazer live, amor Vou fazer um comentário, hein Malvado Gostaram É, pessoal, gosta Posso parar a live? Aham Cansei dessa live, gente Ó, ganhei 2 dólares Uh, aí sim Mas não ganhei isso É que eu tava fazendo errado, gente Não tava fazendo certo Mas, amor O que você acha da gente finalizar por agora? Sim, galera Esse vídeo vai ficando por aqui A gente conseguiu 4 mil inscritos Mas se você não é inscrito no nosso canal A hora é agora Pra você se inscrever nesse canal lindo e maravilhoso E fazer mais o que, mano? É isso aí, gente Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E se você ainda não conhece a nossa loja É só clicar no primeiro comentário fixado Que logo tem muito hardware Que você fez uma brona Muita coisa bonita Muita coisa legal E é isso Beijo Mua Mua Tchau Tchau